Você já ouviu falar de cheerleading? Não é só em Hollywood que o esporte está presente. Se você passar a tardinha pelo Centro Tecnológico CTC, provavelmente vai se deparar com pirâmides, saltos e danças, iguaizinhas às que você assiste em filmes americanos. Na UFSC, a prática está presente de forma oficial desde 2018. O time que representa a universidade, o Team UFSC, que hoje possui 22 membros, já participou de diferentes apresentações e competições dentro e fora do estado. Nelas, a sincronia, dificuldade técnica e execução de cada movimento são avaliadas. O Team UFSC já conquistou cinco pódios, dois deles em primeiro lugar. A gente treina não só pela diversão e pelos amigos, mas também com um foco em evoluir, melhorar e realmente ter essa capacidade de ganhar um pódio numa competição. A gente já foi em 2019 e em 2022 no Campeonato Paranaense de Cheerleading, e esse ano a nossa ideia é ir também, mas, quem sabe, nos próximos anos expandir para outros campeonatos. Para entrar no nosso time, a gente tem um tryout, que é basicamente uma seletiva, onde a gente avalia algumas poucas habilidades, mas a gente não perde experiência prévia. Esse tryout acontece todo o início do ano e, às vezes, na metade do ano. A universidade também oferece o projeto de extensão UFSC Tier, que acontece desde o primeiro semestre de 2022 e é aberto à comunidade. Qualquer pessoa de 16 a 45 anos de idade pode se inscrever para participar das aulas que ocorrem toda sexta-feira no CDS. O objetivo do UFSC Tier é apresentar o tier para a comunidade. Então, a gente quer que as pessoas saibam que o esporte existe e tenham um meio de começar, porque, às vezes, as pessoas vêm e acham que não vão conseguir, que não têm acesso e a gente quer dar esse acesso para a população, conhecer melhor o esporte e divulgar mais ele. O tier é um esporte que não tem tanto reconhecimento ainda, ele ainda está num processo de crescimento, que a gente sabe que no Brasil é muito difícil de um esporte ganhar visibilidade e a gente quer ampliar isso, buscar estrutura para as pessoas conseguirem praticar. A gente está com as turmas abertas nesse semestre aqui, no primeiro semestre de 2023, para qualquer pessoa que quiser participar no Ginásio 1 da UFSC, todas as sextas, do meio-dia a uma hora. A turma é aberta, é de iniciação, então, quem quiser é só aparecer, não precisa nem avisar, é só aparecer que a gente vai estar lá aberto para ensinar um pouco desse esporte maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho